Soando bem, enfim, mas busca ainda mais um nome aí pra posição, Rafael do Cruzeiro tá bem próximo acerto com o Atlético. E o Atlético tá nessa disputa aí, hein, pelo Rony. Tá buscando o jogador pra lá de campo e o Rony entrou também no circuito aí, interessa o Galo. E do outro lado, no Cruzeiro, né, um velho conhecido da torcida, viu, amigo? Fui puxar números do Marcelo Moreno, a gente coloca agora na tela aí, ó, números do novo reforço. Velho conhecido da torcida do Cruzeiro, né, o Marcelo Moreno, 32 anos, 1,83m, 76kg, olha aí, ó. Ele participou dos acessos desses clubes no futebol chinês, sempre da segunda pra primeira divisão. E lá no Shantung Yatai, ele chegou a fazer 53 jogos, 22 gols. Teve uma boa passagem pelo Wuhan, que é o epicentro, né, da crise na China, do coronavírus. Ele fez 25 gols, olha que média fantástica, hein, 25 gols em 34 jogos. E nessa temporada, pelo Tijian Zhuang Everbright, 7 gols em 12 jogos. Aí o Marcelo Moreno, hein, que eu acho que é uma boa pro Cruzeiro, que vai jogar Série B, nesse processo de reestruturação, de reconstrução, traz um cara que é bem identificado. É, isso aí dá um alívio na torcida, né, o torcedor, ele tem realmente aquela memória efetiva que a gente falou do Fred, com relação à torcida do Fluminense. A torcida do Cruzeiro também tem com relação ao Marcelo Moreno. E é um jogador que realmente gosta do clube, porque não é todo jogador que já tá com o burro na sombra, se a gente puder falar da parte financeira, é um cara que já deve ter feito o seu pé de meia. Colocar o pezinho na Série B do Campeonato Brasileiro não é pra qualquer um, não. O cara tem que ser macho. O choque de realidade é intenso. Você chega lá, você encontra uma realidade diferente, né? Claro, e aí é por isso que alguns clubes fazem essa mudança de elenco quase completamente, né, pra trazer jogador rodado com história na Série B, porque sabe que lá o bicho pega de uma forma diferente. E os jogadores que recusam ir pra esse clube quando o clube tá na Série B? Temos exemplos de jogadores aí que o Palmeiras foi atrás em determinado momento, depois aí os jogadores, olha, Série B não é bem a minha cara. Fizeram uma listinha ali de jogadores que nunca pisariam no Parque São... nem no Corinthians quando caiu no Parque São Jorge, e tampouco no Parque Antártica, lá quando o Palmeiras desceu pra Série B também. É, rapaz, a situação do Campeonato Mineiro, o América venceu, né? Venceu ontem, fechou a rodada batendo o Coimbra por 2x0. O jogo foi ontem à noite, o América do Lisca, hein? Assumiu a liderança no Campeonato Mineiro. A Caldense que venceu o Galo fica na segunda colocação nesse momento com 13 pontos. Tom Benz, terceira colocada. E aí que vem o Atlético. O Atlético é o quarto colocado e o Cruzeiro quinto. Só que o detalhe é que o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? Assim como o Tom Benz. O Tom Benz na terceira posição tem um jogo a menos. Se vencer esse jogo atrasado aí, contra o próprio Cruzeiro, vai assumir liderança. Não é mais surpresa nos estaduais o bom desempenho dos times de menor investimento, né? Porque voltam antes, se preparam com mais tempo. Já não é surpresa, já há um bom tempo isso acontece. A gente tá vendo no Rio de Janeiro o Boa Vista na final da Taça Guanabara com o Flamengo, viu o Volta Redonda fazer a semifinal, né? E agora tá vendo no Mineiro o Caldeiro. Em São Paulo você tem clubes que... O próprio Mirasol que jogou com o Palmeiras de domingo faz uma boa campanha. Santo André, São Bernardo. A final do primeiro turno é Grêmio e Caxias. Aí. Tá? Exato. Enfim. Pessoal, olha aqui, ó. Enquete, hein? A enquete tá rolando. A gente já já vai ao Equador ao vivo com o Ricardo Lai. Falar da preparação do Flamengo para a Recopa Sul-Americana. Primeiro jogo contra o Independiente Del Valle. Mas antes vamos dar uma piscadinha na enquete. O Fluminense tá muito próximo, hein? De anunciar aí a volta do Fred. Fred que conseguiu, né? Se desvincular do Cruzeiro. Concedida aí pela Justiça do Trabalho, né? Que concedeu ao Fred essa desvinculação. E o Fred tá muito próximo. A audiência ainda não é definitiva, né? Vai ser marcada ainda. Vai ser confirmada uma nova audiência do Fred com o Cruzeiro. Mas enfim, enquanto aguarda a audiência, concedeu aí ao Fred o direito de se acertar com outro clube. Ficar livre no mercado. E o Fluminense tá muito perto de anunciar o Fred. E a gente tá perguntando qual reforço trintão vai brilhar mais em 2020. Passamos de 3 mil votos. Pra maioria, Rodriguinho, hein? Rodriguinho, que foi anunciado como reforço no Bahia. E a gente listou aí os últimos nomes envolvidos no mercado do futebol.